Olá, meu nome é Romualdo Barroso, eu sou médico oncologista do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Queria fazer um convite para a terceira edição do Precision Oncology Review, um evento da Oncologia Brasil. Nesse ano, nós vamos ter um evento 100% digital, acontecendo nos dias 26 e 27 de agosto. O evento contará com grandes nomes da Oncologia e incluirá temas relacionados, por exemplo, a marcadores agnósticos e seu uso na seleção de terapias moleculares e imunoterapia. Não deixe de se inscrever no site da Oncologia Brasil. Um grande abraço!